Me permita ser bem sincero com você. Se você não aprendeu uma lição que eu tenho para ensinar aqui, o outro ou a outra vai vencer primeiro que você. Quer saber porquê? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valorosa companhia. Eu tenho um recado de Deus para você. Tenho uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus que vai mostrar para você com todas as letras qual é o caminho para você fracassar em tudo que você fizer e qual é o caminho para você acertar, para você evitar o fracasso e abraçar sua vitória em qualquer área da sua vida. E para que a gente possa aprender isso, nós vamos utilizar um texto que está escrito no Evangelho de João capítulo 3 versículos de 26 a 30 que eu quero que você acompanhe comigo a partir de agora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Jesus Me Defenda. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo então a sua Bíblia em João 3, 26. Está escrito assim. A isso João respondeu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Só a leitura desse texto já nos abençoa ricamente porque aqui nós temos uma passagem maravilhosa onde nós percebemos o comportamento de alguém que soube muito bem qual era o seu lugar na história. Alguém que sabia muito bem qual era a sua identidade. Alguém que sabia exatamente o que veio fazer no mundo e não perdeu tempo em fazer o que tinha que fazer. Esse homem se chama João, o Batista. E diante desse texto, eu gostaria de fazer uma afirmação categórica para você que está me ouvindo agora. O outro ou a outra vai vencer primeiro sim, a menos que você esteja disposto ou disposta a aprender uma lição com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que existem poucas receitas que podem levar alguém ao sucesso. Mas existe um monte de receitas para te conduzir ao fracasso. E uma delas, uma das mais eficazes, é a inveja má. Eu digo inveja má porque alguém já diz que existe uma inveja do bem, uma inveja boa. Mas essa inveja eu vou falar no final do vídeo. Portanto, fica comigo até o final para você saber qual é essa inveja boa. Aliás, eu tenho também um vídeo com uma oração contra a inveja má. Eu vou deixar aqui no card, está aparecendo aqui. E eu vou deixar no final também para você assistir depois, tá bom? A inveja má é a mais comum entre as pessoas. E a inveja má, ela faz as pessoas viver uma vida terrível. A pessoa, quando acorda, pega o seu telefone, abre a sua rede social e vê alguém ali no Instagram ou no Facebook, enfim. Alguém que, de repente, está se dando bem na vida ou pelo menos está vendendo a imagem de que está se dando bem. Porque nem tudo que a gente vê é realidade. Tem muita gente vendendo uma imagem de que está tudo bem e não está. Mas enfim, quando a pessoa tem essa inveja má e ela abre ali a sua rede social e já vê alguém em um bom momento da vida ou vendendo a imagem desse bom momento, o dia para ela já começa ruim. A inveja má, ela causa até um mal-estar na pessoa. Uma ansiedade, um nervosismo. Especialmente porque ela gera sempre aquela comparação, não é? A pessoa começa a olhar para a vida do outro ou da outra e aí ela percebe que o outro tem saúde e às vezes ela está lidando com o médico, não tem saúde. O outro tem um filho perfeito, ela não tem. O outro, o filho está indo bem na escola, o dela não está. O outro conseguiu comprar um carro, ela ainda não tem. A outra conseguiu a casa própria, ela não tem. Enfim, ela começa um emaranhado de comparações que aos poucos vai azedando, azedando, azedando o dia e a vida fica insuportável. Porque sempre ela vai perceber na outra pessoa algo que lhe falta, algo que ela não tem. E é interessante que o diabo, ele aproveita para agir nessa hora, nesse momento. Muitas vezes embaçando os olhos de quem olha para a outra ou cegando mesmo, porque às vezes a pessoa é capaz de ver beleza na feiura e não é capaz de enxergar a beleza na beleza. É estranho isso, não é? Mas é. Eu me lembro de um filme que eu vi e que eu já vi várias vezes que tem uma cena interessante. É o filme O Conde de Monte Cristo que conta a história de um jovem chamado Edmond Dantê que tem uma noiva apaixonada por ele ele tem um trabalho como um capitão de navio e existe um outro rapaz amigo de Edmond Dantê que é Mondego. Mondego é filho de uma família tradicional de uma filha abastada enquanto que Edmond é filho de uma família muito simples e muito humilde mas Mondego mesmo sendo muito mais rico de uma família tradicional de uma família nobre ele morre de inveja do Edmond e tem uma cena desse filme onde o Mondego ele relata que uma das coisas que fazia com que ele ficasse com muita raiva é que mesmo no dia em que ele ganhou um presente caro dos seus pais e o Edmond ganhou um brinquedinho qualquer uma coisa muito simples o Edmond conseguia mostrar mais alegria com aquele brinquedo simples do que o Mondego com um presente caro e é assim que acontece na vida daquele que tem inveja é assim que acontece por mais que ele tenha ele consegue às vezes invejar aquele que tem muito menos do que ele e qual é a causa dessa inveja eu diria que uma das primeiras coisas é o fato da pessoa não conhecer a Deus ou ter uma imagem muito distorcida uma imagem errada de Deus e isso faz com que ela imagine que Deus é injusto que Deus coroou de bens o seu vizinho ou a sua vizinha o seu colega a sua colega coroou de bens fulano ou ciclano e a ele não deu nada isso é não conhecer a Deus porque se a gente conhecer um pouquinho de Deus a gente vai perceber que isso é uma grande mentira aliás Jesus um dia disse que Deus ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos ou seja até mesmo para aqueles que são injustos até mesmo para aqueles que não temem a Deus Deus faz o sol nascer sobre eles faz a chuva a chuva vir sobre eles então você acha mesmo que Deus privilegiaria um e deixaria outro de forma alguma Deus não é injusto uma outra causa que faz a pessoa ter essa inveja má é não conhecer a si mesma os seus talentos a sua capacidade a sua personalidade se tem uma coisa que agrega valor a alguém é ela ser única exclusiva ter uma personalidade única talvez você pode não ter muitos talentos talvez você não tenha muita capacidade mas você tem uma personalidade ninguém no mundo é plenamente completamente igual a você e olha uma outra causa que leva as pessoas a ter uma inveja má ela não saber da grandeza desse Deus desse Deus que tem poder para transformar um simples e pobre pastor de ovelhas no maior rei de Israel porque a pessoa que é invejosa e que tem essa inveja má ela está sempre imaginando que Deus é limitado que Deus distribuiu bênçãos para um e não vai ter bênção para ela não vai ter condição de alcançá-la né é igual aquela fila do pão onde o pão acaba não é assim olha talvez nesse momento eu esteja falando com pessoas que se deixaram ser tomados por essa inveja e a essas pessoas eu tenho um conselho não gaste os melhores dias da sua vida olhando olhando para a vida dos outros porque há algo especial na sua vida sabe Deus tem algo especial na sua vida tem coisas que você tem e que nenhuma outra pessoa tem basta você olhar com cuidado basta você focar mais na sua vida do que na vida do outro e tem mais um detalhe aquilo que Deus tem para você ninguém por mais poderoso habilidoso ganancioso que seja poderá te roubar aquilo que Deus tem para você ninguém pode te tirar e quer mais um conselho se você não quer ver o outro vencer na sua frente pare de se ocupar com a vida dele e cuide da tua porque senão você poderá ser a alavanca para que o outro vença porque talvez você vai se ocupar mais da vida dele do que da sua e sem perceber você está empurrando a pessoa para frente e você mesmo está se colocando sempre atrás pois você muitas vezes se ocupa demais com a vida do outro e esquecendo da tua agora me ouvindo agora eu tenho plena certeza que há muitas pessoas que não são aqueles que são invejosos que estão com inveja do outro mas são pessoas que estão sendo vítimas da inveja como no caso aqui Jesus Cristo porque ele foi apresentado a João com uma pessoa sendo invejada os discípulos de João estavam invejando dizendo ô João aquele que o senhor nos mostrou ele está batizando mais gente do que você ou seja ele está tendo mais sucesso o ministério dele está crescendo mais Jesus estava sendo vítima de inveja aqui é inveja dos discípulos de João e é interessante que tem pessoas que são vítimas de inveja e que não consegue compreender porque ela olha para a vida dela é uma vida até uma vida simples ela tem dificuldade de entender e acreditar que mesmo nessa vida está despertando a inveja de outros é mais ou menos igual aquela parábola da cobra e do vagalume era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar ele fugia rápido com medo da feroz predadora mas a cobra não pensava em desistir ela o perseguia fugiu um dia e ela não desistia dois dias e nada no terceiro dia já sem forças o vagalume parou e disse a cobra senhora cobra posso fazer três perguntas a cobra respondeu não costumo responder perguntas mas vou abrir uma exceção para você já que vou te comer mesmo pode perguntar o que quiser então o vagalume perguntou a cobra dona cobra eu pertenço a sua cadeia alimentar não disse ela perguntou novamente o vagalume eu te fiz alguma coisa para merecer ser comido não disse a cobra então por que você quer me comer a cobra respondeu porque não suporto ver você brilhar tem muitas pessoas que também são assim que não suportam ver o teu brilho não suportam ver a paz a tranquilidade que reina na sua casa não suportam ver o seu casamento feliz não suportam ver você feliz mesmo tendo muito pouco eu sei o que é isso eu já senti a inveja sobre mim mas tenha calma porque o Deus que te criou e te chamou é poderoso para completar a obra em sua vida a despeito dos invejosos agora sabe que há uma inveja que pode ser uma inveja do bem na verdade eu gostaria até de trocar esse nome de inveja do bem para admiração que gera imitação às vezes tem uma pessoa que você admira e que você quer imitar você não tem aquela inveja no sentido de querer tomar o que ela tem mas no sentido de querer ser como ela para também fazer o bem então essa inveja sim é do bem ela pode te ajudar a desenvolver mais a sua vida inclusive desenvolver as suas próprias habilidades e aos poucos você conquistar o seu próprio espaço agora se você quiser ser ainda mais feliz seja como João Batista primeiro saiba Deus tem uma missão só sua foi por isso que ele te formou e te escolheu segundo ninguém tomará o que é seu tenha certeza disso há uma frase de Martin Luther King Jr. que diz assim eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo então coloque sua vida seu ministério suas causas seus sonhos seus planos nas mãos de Deus porque Deus não permitirá que ninguém te impeça de conquistar de vencer de prosperar de ter o seu lugar no mundo e na história quer ter mais alegria na sua vida aprenda a dar honra aos outros como João deu a Jesus que disse convém que ele cresça e que eu diminua e pra isso eu quero orar com você e por você querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu quero apresentar as vidas das pessoas que me acompanham agora Senhor em nome de Jesus Cristo eu lhe peço livra-nos de toda inveja má livra-nos de todo esse sentimento que nos faz às vezes tirar os olhos da nossa vida e enxergar sempre bondade e beleza na vida dos outros esse sentimento que nos faz às vezes desperdiçar tempo desprezar bênçãos pessoas família tudo aquilo que o Senhor nos deu às vezes fica escondido enquanto estamos com os olhos na vida de outros livra-nos disso Senhor ajude-nos a colocar os nossos olhos sobre ti sobre aquilo que o Senhor tem para nós ajude-nos ó Deus a imitar as boas práticas do bem ajude-nos a admirar aqueles que praticam a bondade que temem ao Senhor que sim nós possamos ser como eles mas vivendo a nossa história dentro dentro da nossa identidade vivendo para a glória do Senhor meu Deus livra-nos também dos invejosos maus que não medem esforços para nos atacar para tentar nos derrubar livra-nos de toda cilada de Satanás livra-nos de todo intento do mal de toda força das trevas livra-nos de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa vida a nossa felicidade a nossa realização ajuda-nos Senhor a viver uma vida na tua presença a ter as conquistas a realizar os sonhos que temos no coração e que assim Jesus Cristo seja sempre exaltado e glorioso e glorificado em nossas vidas amém louvado seja Deus aqui está a indicação do vídeo que eu disse a você assista esse vídeo é muito importante dê o seu gostei inscreva-se no nosso canal todo dia tem três novos vídeos aqui tá bom fique com Deus eu estou indo com ele também também amém amém O que é isso?